Música 41º Congresso da FAMURS O grande destaque aqui é a presença do vice-prefeito Julião, Julião Aonde tu vai é sucesso, Julião Onde a gente vai a gente faz amigos E gosta de estar junto com o outro Então tem essa gente maravilhosa aí Aí eu chamei o Arthur agora pra cantar Pra brincar com a gente Então isso é o mais legal que tem E esse Serginho, bom de tudo é estar contigo Muito obrigado pelas oportunidades que tu me dá Junto com o Leandro, meu parceiro, amigão Vocês que Deus deu muita luz pra ti Muito obrigado pelo carinho Aonde tu vai Tu transpira Tu emite luz Tu muda Tu transforma o ambiente Eu te agradeço É uma... É vem de veia, né? O amor que a gente... É, o dom de Deus E a gente gosta de estar no meio das turmas e cantar E o melhor de tudo na vida da gente É ter amigos É fazer amigos E principalmente sentir bem aonde tu estás E procurar fazer com que as pessoas se integrem mais Sejam mais amigas Sejam mais humanas Que tá faltando muito isso no nosso... No nosso mundo e principalmente no Brasil A gente tá muito doente com essas redes sociais Muita bandidagem, muito fake Eu acho que o que nós precisamos é de amor Mais amor Julião, só me resta Uma mensagem Uma frase pra ti Que Deus te conduza à Prefeitura de São Gerânimo ano que vem Se Deus quiser É o que nós lomejamos É um projeto E eu acho que nós vamos chegar lá Se Deus quiser Obrigado Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da Provincial de São Pedro Padroeiro da Querença